Cinco e quenze, é, tem curso dois mil e seis horas, balanço do século vinte, sete horas. Hidroestria cultural, sete meia, arte matemática, oito horas. Energia, oito e meia, gema, barril, nove horas, programação infantil, onze. Hora, cinco, hora e coma, confusão de natal, onze e meia, programação infantil, três e quente cinco. Pode me chamar de noel, filme pra tv ou no horário do filme. Cinco e meia, saiba cheio, seis horas. As aventuras distintas, seis e meia, luz incrível, feliz natal, Fabio, dia, sete horas. Diário, palista, sete, hora do esporte, oito horas, isso aí, especial. Maria Cebolinha, nove horas, jornal da cultura, nove e cinquenta. Teatro, bugado, evangelho segundo, São Paulo, onze horas. Desenho especial, príncipe do gelo, príncipe do gelo, zero hora, questão de sexta de natal. Peter Budiborff da terra do nunca. E em seguida, Put Me em TV.